Fala galera, tá querendo comprar um jogo e não sabe onde? Entra lá na Kinguin e usa o meu código CHERRY pra ganhar um desconto Curtam o vídeo e um beijo pra vocês Fala galera, bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cherry Gums Esse é o episódio 2 de Subnautica É... eu parei Depois de anoitecer algo assim E... eu preciso fazer algumas coisinhas E por sinal eu preciso saber o que que tem que fazer E esse é o episódio 2, espero que vocês tenham gostado primeiro Vou ler, estou gravando logo após, não li ainda o feedback Vou ler E eu dependo muito do feedback de vocês pra saber se eu vou continuar ou não com a série Se vocês gostaram É... não vai ser toda semana que eu vou postar Talvez seja, mas vai ser de duas em duas semanas Não é algo... meu canal não é focado nisso, né? Espero que nunca seja, porque... Embora eu goste, eu curto pra caralho e dá umas balas também Mas... vamos lá O que que eu preciso daqui? Ahn... tá, ingredientes... ah, não Fibermesh e lead Lead... ai, eu não sei da que pegar lead Vamos dar uma pesquisada por aí Esse aqui tem como quebrar, não tem? Não tem como? Não tem como? E... você vai fazer uma pergunta Alguém recomenda algum jogo que seja mais ou menos assim? E que seja cool op? Eu amo, amo mesmo jogar esses jogos com pins Tá, lead... lead eu acho que pega nos... Quebrando aquelas pedrinhas que ficam na parede Deixa eu... deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Purple Brand? Pesiclopédia... não, não sei lá o que Ai, cadê as pedrinhas? O jogo demora um pouco pra carregar, né? Mas não é tão pesado, não Eita, que porra é aquela ali? Deixa eu dar uma conferida Aqui, ó Essas pedrinhas aqui eu tô procurando Eita, aqui é uma caverninha, né? Deve entrar? Ai, Jesus Ai, ai, o que que é isso? Ai, não, 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 não Nossa, cara Como é que eu pego isso aqui? Eu tenho coisa pra pegar aqui? Que isso, gente? É uma caverna isso daqui, cara Caralho, nego, vem pra explodir mesmo, hein Eu vou voltar nessa caverna agora Que isso, maluco Tô com um inventário Tô com bastante inventário ainda Nossa, mas é bonita a caverna, né? Ruxa Só isso? O nego explodiu e não tem mais? Ai, caralho Não, 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 vagabundo Não, 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 morre Que isso? Eu fiquei com muita pouca... Tá vindo outro, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Caralho, eu fiquei com muita pouca vida Que isso? Que isso, cara? Mas o que eu peguei? Fresh fish, né? Fiquei só um? Nossa, cara Porra, é aquela? Sai um negocinho de dentro de sei lá o que? Que doideira Eu não conheci aquilo Pega Preciso de mais um Ai, tá maluco, eu preciso me salvar um pouco Péssimo de vida Não Vamos fazer um... Eita, bleach O que é isso? Quase é, não sei o que que é Titânio Lifium Ó, tem várias coisas que estão abrindo Só de eu ficar lendo Gold, cara Gold deve ser de fissão de pegar O que é isso? Eita Eita Ó, tô gostosa Go Ai, caraca Lixo Ah, lá vem Lá vem a piranha A bunda Deixada com o pacete Ai, Jesus Vai procurar o que fazer, cara Vamos Deus Tô de nice aqui Tô de buenas Tô de buenas Têm que pegar as pedrinhas Ota, o que é isso? Ovo Consegui Vou fazer a água Ah, é fácil Foder Coisa chata É pra cacete Era aqui Onde que eu tava, não era? Era por aqui a caverna Ah, achei O que eu peguei? Lid Preciso de mais disso Eita lá Aquele bichinho ali, ó Vai embora 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 Aff, cara Eu tava longe Jão Será que tem mais deles Por aqui? Ah, consigo quebrar Mas eu não vou quebrar, né? Acho que eu dependo deles Vou pegar esse aqui Vamos lá Ai, aqui tem vários Olha quantas Ai, também que esse aqui é o habitat, né? É, aqui é o habitat desses Ó, a caverninha aqui Olha isso aqui Que eu preciso de muito Titânio Operório Operório Lid Isso aqui é Titânio, né? Titânio Operório Titânio Preciso respirar Outro ovo Ah, quero respirar Showzinho Titânio Mais Titânio, cara Que coisa chata Quero lead Lead é tão difícil De pegar, ó Peguei um lead Nossa Titânio Que mais tem Vou voltar pra casa Pariu, cara Esse jogo me dá um susto Fala mais de Deus O áudio é muito alto Bora, vagabunda 50 de vida Não pode, não Ó, lead, lead, lead Ovo Outro ovo E tal E tal Outro ovo E tal E tal Outro ovo Nossa, eu tenho que matar um daqueles ali pra saber o que que tem Vai, sobe Vai, sobe Titânio Tô ningô Operório Vamos ver aqui Vamos fazer uma água Maré Era aqui que dava pra ver Ó, lead e fiber mesh Fiber mesh tem aqui dentro, né? Ó, fiber mesh tem aqui Fiber mesh Fiber mesh Vamos fazer agora o nosso Suit Hum, vai ficar aqui pra dona Aqui em cima 58, 75 Eu acho que aqui, ó Acho que isso aqui é tipo a bateria da nave Ó, tô aqui pra dona Bom Titânio pra cacete Vamos ver o que a gente pode fazer aqui de diferente agora Outro Vamos fazer assim Bom O que eu posso colocar aqui? Não, o titânio tem lá fora Vamos colocar o titânio aqui fora Pink está indo sozinho aqui Não, não Sementes, né? Sementes, sementes, sementes Sementes, sementes Que não mentir, fale a verdade De que árvore você nasceu Sementes, 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 sementes Vamos ver aqui Pip, pip Vamos colocar os ovos aqui Que eu não sei o que que é Copper ore Vamos ver o que a gente pode fazer aqui O que que a gente precisa Copper wire e titânio Isso aqui Não, vou fazer água Legal Que que é isso aqui Gold Deve ser difícil Silver ore Silver ore Como é que faz silver ore Silêncio Silêncio, né? Ó Quietão isso aqui O que a gente precisa e o que a gente pode fazer Vamos lá Um tools Flare A gente não precisa Silicon rubber e air sack Isso aqui é legal de fazer Vamos fazer aqui Silicon rubber e air sack E isso aqui Magnésio e titânio Como é que faz magnésio? Magnésio é de sal, não é? Ó Magnésio é sal Então vou pegar sal Já até esqueci o que eu tenho que fazer Ah, isso aqui Peguei um Sal Vou pegar mais isso aqui Pra fazer coisa Sal Aqui é uma área Meio complicadinha Ih, achei gold Opa Então aqui tem gold O que é isso aqui? Ai, vocês me fodam, né? Cara, impressionante Cara Vai se ferrar Cara, meu coração vem na boca Cara Faz essas coisas comigo não Ah, vai embora Barata gigante Gente, achei ouro Nunca achei ouro Então, tipo Nessa área deve ter ouro Pô, legal Ah, eu já peguei Caraca Porra, sacanagem Isso, gente Contar Meu coração Putz, grilo Grilo Tem que cuspir Ué, peguei sal pra cacete Vamos lá pra nossa bala Cacete Cara, eu achei gold Hum Tô poderosa O que será que você faz com gold? Isso que eu vou botar lá dentro da minha coisa Vou perder, não Vem fudendo Vou até salvar, cara Vamos salvar aqui Antes que dê merda Talvez Vamos lá Tá Sauna Magnésio Não, pera Agora vamos ver aqui Era Titânio Como é que faz titânio? Titânio 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 Não, isso aqui Titânio Pronto, agora a gente consegue fazer Show E isso aqui Você conserta só a nave Ó Cadê? Ó, viu? Eu não sei pra que que serve consertar a nave Eu só sei que ela fica mais bonitinha E você tá procurando, né? Você vai e lança isso daqui pra procurar vidas Deixa eu pegar outro Ah, já peguei, né? Legalzão, né? Aí agora ela tá mais bonita, a nave Bom, acho que não serve pra porra nenhuma Não, pra alguma coisa deve servir, né? Mas ela ainda continua pegando fogo, cara De algum mal feito Bom O que seja Ela tá fazendo barulhinho Glass Vamos fazer, né? Fazer mais Olha lá, briga, que serve E vamos ver o que a gente pode fazer aqui Ah, silicone rubber, né? Ah, silicone rubber a gente precisa lá Lá naquele coisa, lá fazer Então vamos deixar aqui algumas coisinhas Um glass a gente pode deixar aqui embaixo Magnésio também, mas Metais? Não É... Acho que era aqui, não era? Que a gente achava? Não, glass em... Aqui? Saco Open storage Ah, vai ser aqui mesmo Show Vambora Quatro Vamos pegar ar E vambora Vamos procurar mais ouro, cara Será que eu vou encontrar mais ouro? Silicon rubber A gente precisa das plantinhas Dos... Dos... Sementes dessa planta aqui Ah, mas aqui é uma área meio complicada de andar Olha esse bichinho aqui que eu não tinha Ai, aqui é uma área meio complicada de andar Olha lá, já tem vários atrás de mim E é fundo pra cacete aqui Olha quantos atrás de mim, cara Vagabundos Tô fazendo nada com vocês Oh, tem ninguém perto Pega, 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 pega Pega todos Olha aqui Aqui deve ter, aqui deve ter ouro Será que aqui tem ouro? Não Aff Ai, tô muito baixo Nossa Onde é que eu tô? Enorme aqui Tá vendo? Esse é o ruim do jogo Porque, tipo, você precisa de mais oxigênio Ah, vagabundo O idiota vindo Foi respirar também ou pateta? Então vem, vem pra cima Vem pra cima, meu irmão É isso que a gente faz com você A gente mexe a porrada É isso aí Pegou, né? Pegou, né? Pegou Eita, quanta coisa aqui Ih, bolsa Vai embora, cara Tem nada aqui pra ver? Ah, pelo amor de Deus, cara O quê? Você bateu em mim? Como ousa Vai Vai, desce Olha aqui Tem coisinhas aqui Será que é ouro? Gold Ai, ai O que que é aquilo ali? O que que é aquilo ali Que eu não sei o que que é? Vou jogar fora Vou jogar fora Bebe Ai, meu Deus Ah, lead, cara Eu achando que era alguma coisa boa Vamos voltar pra casa Estamos longe pra cacete Já tô com bastante Eita, tem um bichinho aqui novo Bom Tô longe Olha, cara A gente precisa Ver aqui embaixo O que tem É muita coisa aqui embaixo Mas eu precisava Tipo, sei lá De um colete Será que tem como fazer colete? Ó, blueprints Ah, tem blueprint, cara Blueprint é muito fácil Então é só ver Wall locker Cara, tem várias coisas aqui Que eu não tinha visto Peraí Ai, meu caro Tá full, cara Peraí Ficou mal Olha o ilusão Que eu fiz Ah, eu perdi o medkit Sério, o medkit caiu o que? No chão? Ah, tava aqui Lembra? Pronto Fazer um desse E eu acho que não sai Pra porra nenhuma E era um desse aqui Airbladder Será que é isso? Vamos ver Cadê o Airbladder? Eita Ai, que coisa chata Pelo amor de Cristo Para Isso aqui sobe rapidão Isso, sobe rapidão Pra superfície Legal, legal, legal E esse aqui? Esse aqui é um peixe mesmo Um sapo Vou soltar ele Ah, ele continua vivo Que o bonitinho vai morrer Sua escrota pra caralho Eu vou fazer ele aqui Na maior cara Ai, gente Como é que eu sou escrota Bichinho Morreu, olha lá Tô duro Tá, mas a gente precisa de comida, né, gente? A gente não pode ser fofa sempre Vamos comer, então Eu gostei desse Airbladder, hein? Showzaço Agora a gente precisa arranjar uma maneira de descer mais rápido Ah, sai fora, cara Não começo com essa putaria, não Aí outro aqui A gente mete a porrada, parceiro Pô, foi que eu não ia conseguir ouro, cara Será que eu não consigo mais, não? Um ourinho? Ah, metal, cara Tem nenhum ourinho aqui embaixo, não? Opa Ah, coperória Eu tô... Não, tô com vida ainda Tô com... Dá pra respirar Vamos ver o quão rápido a gente sobe É, sobe rapidinho Legalzinho isso aqui, hein? Aqui, que legal isso aqui Ai, tomara que seja ouro Pode ser de ouro, vai Não, né? Silverone Titânio Sai pra porra nenhuma, né? Olha o babaca que eu tô passando aqui do lado O que é isso que é? Tuff Tuff Se aquilo ali é um tuff Então eu quero dizer que tem uns bichos maiores, né? Ai, otários Sou mais rápida que vocês Cara, eu peguei um tuff, cara Que ele deve ser... Nossa, gente Se aquilo tem um tuff Tô ferrada Devem ter uns bichos enormes Pega, deve ser o tuff dele É, deve ser dele Cheguei Vamos salvar, então Peraí, vamos ver o que eu consigo fazer aqui O que que serve essa porra? Mas por que que serve isso aqui? Nada? Legal Só pra poluir o mar mesmo Legalzão isso aqui Pô, falei tanto e não fui fazer o que eu tinha que fazer Fazer mais um copywire aqui Sempre bom Não sei pra que, mas é sempre bom Opa A gente já tem tudo Bateria Ah, bateria eu já tinha A bateria tá aqui Eu fiz uma bateria Será que eu usei? Ó, blueprint de que? Isso aqui Foundation Caralho, ocorreu Que isso? Titânio Como é que faz isso aqui? Locker Eita Aquário Tipo, um aquário Por que que eu vou querer um aquário Se eu tô no mar? Hum Warring kit Gold Precisa de gold E computer chip Ó, tem várias coisas Então gente Vamos deixar pro próximo episódio Caraca, muita coisa pra fazer, gente Ah, usa Cadê? Ah, eu tirei Foi pra onde? Foi pra cá Tá de noite? Tá ficando de noite Bom, vamos salvar então Vamos pegar uma edfice Será que já deve tá feita, né? Peguei, vamos usar E vamos salvar então É... É isso, gente Beijo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Beijo da Cherry Beijo datery Tchau E depois Tchau Tchau